Música Olá, bom dia! 5 de setembro, segunda-feira, começa agora o Zoom Notícias. Semana de feriado, mas a previsão é de tempo nublado ou possibilidade de chuvas ao longo da semana. E vamos agora às notícias. Faltando um mês para a votação que vai decidir o futuro dos municípios, as disputas começam a aquecer as ruas, mas ainda tem eleitor com dúvidas na nova legislação. Música Correntes, mensagens. Estamos a um mês da votação que vai decidir o futuro da cidade. E as estratégias de campanha estão na TV e nas ruas para chamar a atenção dos eleitores. Todo o processo de criar o candidato e apresentar esse candidato precisa ser acelerado para que o eleitor tenha tempo de ser envolvido adequadamente dentro dessa montagem do personagem. Segundo dados recentes do IBGE, Nova Friburgo tem cerca de 180 mil habitantes. Portanto, os resultados serão decididos em primeira instância. Candidatos e eleitores devem ficar atentos às restrições nesse período. De maneira geral, está permitido a panfletagem, a produção de santinhos. As placas, elas até podem existir, mas elas têm uma limitação de metragem quadrada e elas têm que ser de papel. Não pode ser placa de plástico, enfim, tem que ser placa de papel. Essas placas só podem ficar em casas, bem como os adesivos. Os adesivos são permitidos também. Também há uma limitação, se eu não me engano, de 40 para 70. Cada carro só pode ter dois adesivos. E é permitido também aquele adesivo micro perfurado que fica atrás, no vidro de trás. Mas não são permitidos galhardetes, em postes, em árvores, parados na beira do rio, parados em sinais. Isso tudo está proibido. São muitas as restrições. Lembrando que a internet e as redes sociais são recursos permitidos, mas somente de forma espontânea. As restrições são as mesmas propostas na lei. A orientação é conhecer o real perfil do candidato, porque nessa época aparecem muitos personagens. E tudo é muito bem pensado com o apelo do marketing. Desde a escolha da foto, da gravata, do contraste, do tipo de sorriso, de com quem ele aparece, do slogan, da escolha do número, do partido, tudo isso influencia bastante. E a justiça eleitoral também está atenta, recebendo denúncias de irregularidades. Lembrando que as punições servem para eleitores e candidatos. O eleitor que faz uma propaganda eleitoral caluniosa, injuriosa ou difamatória pelo Facebook, por exemplo, ele está sujeito às sanções da lei, tanto quanto o candidato. Portanto, o conjunto de regras que a justiça eleitoral implementou, ela não mira apenas no candidato, ela mira sobretudo no eleitor. E para ajudar nesta decisão, acontece nesta sexta-feira, dia 9, o primeiro debate eleitoral promovido pela OAB Nova Friburgo, no Teatro Sânia Cosmele, às 7 da noite. E o DETRAN já começou a notificar motoristas de todo o estado que vão ter as carteiras suspensas. Mais de 2 mil condutores devem entregar suas carteiras de habilitação por terem atingido o limite de 20 pontos em multas de trânsito durante 12 meses seguidos ou cometido infrações puníveis com a perda temporária do direito de dirigir, como o excesso de velocidade e a condução sob o efeito de álcool ou drogas. Os notificados devem entregar as carteiras ao DETRAN em até 10 dias. Para reavê-las, eles terão que se submeter a um curso de reciclagem de 30 horas ou cumprir o tempo de suspensão estipulado. Caso contrário, responderão a um processo para cassação de habilitação. E ainda falando de motoristas e trânsito, a lei do farol aceso foi suspensa. Você confere todos os detalhes logo mais no nosso jornal. O Zoom Notícias fica por aqui. Às 15h para as 7h tem o Zoom TV Jornal inédito que segue com as entrevistas aos candidatos à cadeira número 1 da Prefeitura. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho